Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo e nesse vídeo a gente vai jogar um pouquinho de Street Fighter Alpha 2 Eu estou jogando aqui no teclado do computador, então não esperem um gameplay, uma jogatina Daquelas de cair o queixo, porque aqui é um pouco difícil de controlar os homens Deixa eu dar minha desculpa aqui Então, tá, eu sou iniciante no teclado Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, se eu chegar até o chefe, tá bom Mas imagino que isso não vai acontecer, tá, imagino que eu vou conseguir no máximo ali, pra ser otimista, no máximo uns 3 ou 4 jogadores Isso se eu já não perder pro Chun-Li, né Mas acho que pra Chun-Li dá pra ganhar no primeiro jogador também no ganhado, aí já Tá, se eu não ganhar no primeiro jogador eu nem posto vídeo Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Primeiro round já tá garantido Opa Ah, bosta Porra, velho Será que eu já vou perder pra Chun-Li? Não é possível uma coisa dessa Não é possível Desse lado que eu gosto Ah, meu caramba, eu vou perder pra Chun-Li, meu Ah, Chun-Li, deixa eu ganhar Não vai ter graça postar o vídeo Se você ganhar de mim, poxa Ah, mas que que não sai essa merda Não é pra você defender o Lazarenta Olha Defende tudo, cara Ah, peguei a mãe agora Ah, pegou a mãe Pegou Pegou a mãe mesmo Manheiro que você pegou Cara, é muito rápido, cara Sai pra lá, ô desgraça Filha da puta Primeiro já foi Passou um pouquinho de apuro, mas foi Dá o sim, acho que vai ser fácil Dá o sim É freguês Vamos lá Cara, eu achava que o teclado dava mais precisão Os golpes, mas Precisão, caralho, pô Não vou pegar a mãe no teclado Porque o teclado é mais preciso Duro é pegar a mãe no teclado Aí que tá o problema Merda Merda Uh, achei que ia morrer Olha, cara Olha, cara Que raiva que dá Você vai dar uma magia E ele sai um soco Tem que treinar muito Tem que treinar muito, velho Tem que treinar muito Putz, esse carinha é chato, viu Sobombe Sobombe Nossa, cara Que raiva Foda, hein E quando acerta E quando acerta Só pega uma unha Do Ken Nele Olha, não sai, cara Foi fácil Deixa eu treinar aqui Enquanto isso Sei não Se não vai ser por volento agora Bem, guarda Tá fácil Deixando pegar todas Olha, cara Meu Deus Dando da especial Ele não sai, cara Que raiva que dá Isso aí, mano Você não quer ter um canal de games Então tem que se poder Tem que aprender os negócios, cara Nossa, dei sem querer agora Isso aqui Deu certo Olha, meu Deus Até magia Nossa, cara Olha só Eu estou Virado mesmo Na ruimidade Putz Foi Foi Sorte que acertei Sei como que acertei Agora Vem que pelo lado Lado direito Eu consigo Me dar melhor aqui Não me diga que você está Mesmo Mesmo Não consegui ler o resto Charlie 1, 2, 3, 4, 5 Olha Até que Estou indo melhor Do que eu pensava Então vamos lá Ai, ai, ai Estou achando que vai ser O Charlie Ah Não Que boa Não, vai querer matar no especial Ai, ai Ao invés de continuar na rasteirinha Olha, cara, não sai De jeito nenhum, não adianta Ainda mais quando você está naquele fechado ali Com aquele apolo ali Agora sai Não Vou perder Ah, foi Isso aí, galera Obrigado por assistir o vídeo até aqui Tá, quem sabe na próxima a gente consegue chegar mais longe Tá, então deixa aquele like Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez A gente vai ficando por aqui Até mais E beijo do negro Um, 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 um